...morte, ninguém forte, alas-te... ...que refletem o teusismo e o seu ambiente alegre e colorido. Alcançou pela sua vontade, a loura e a sua alma, tudo conseguiram vencer, porque soube ir lutar. Todas as portas de uma vida sompituosa, efêmera e deslumbrante, a seu lado, o grande Aude Carvalho, uma interpretação admirável. Um filme português que apresenta-se a Roses num espetáculo incomparável. Olha lá, que pouca vergonha. Aprefírio e investigados por um homem. Mas tu pensas que eu sou a alma, o que é que tu estás a pensar? Uma perdida. E não és? Não, Mãe Rosa, não soube. Imprevisto, emoção e angústia, lhe existem intriga, ambições e ilusão. Um filme que não deixará a simplicidade da sua maneira de viver. O bairro tradicional e alegre, com as suas típicas figuras populares, simpáticas e inconfundidas. Num ambiente arrebatador e empolgante, este filme domina pelo drama violento que apresenta. A Mãe Rosa, mande esta carta. A Luizinha está a morrer. Verás que fico assim, calada eternamente. E poderemos admirar neste filme... Poderemos admirar neste filme, momentos de inovidável ternura. Quem tem unha, tem que toca a guitarra. Ana Maria quer casar comigo. Eu não tenho amor a ninguém. Daquela gruta. Virgílio Teixeira, numa simpática figura popular. E os grandes artistas portugueses, Vasco Santana. No Joaquim Marujo, numa inexcedível figura simbólica da Alfama. António Silva, no Chico Fadista. Um empresário cheio de expedientes e de graça. Tony Dalgi, no empresário Sousa Moraes. Armando Ferreira, no peixe-espada, que usa como armas a perfidia e a maldade. Eugénio Salvador, no bondô de Ingrinhas. José Vítor, o pai de Amião, numa figura tão curiosa como evocativa. Emília Vilas, a mãe rosa, símbolo de bondade e honradez. Aldo da Guiara, o Sr. Augusta, expressiva característica. E a pequena grande revelação do cinema nacional, Nenita. Estou pronta. E não te esqueces de nada? Que eu me lembro, não me esquecem. Bem pensado, todos têm... E não te esquecem.